Música Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Abrindo a Bíblia, que bom saber que você já está aí do outro lado E que o Senhor Jesus vai nos abençoar poderosamente através da sua palavra Eu estou aqui substituindo a apresentadora titular deste programa Nossa querida pastora Raquel, que está viajando Mas nós estamos aqui para compartilhar junto com você a palavra do Senhor Afim de que nós possamos crescer na graça, no conhecimento E nós estamos nesse mês de agosto Um mês onde a gente comemora, no segundo domingo deste mês, o Dia dos Pais E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra muito importante E ao tema do programa de hoje eu quero convidar você Você que é mãe, você que é pai, você que é filho Para a gente estudar a palavra de Deus A respeito de como deve ser o comportamento da família O tratamento da família diante desse pai de família Você já pensou sobre isso? Eu quero convidar você para nós estudarmos a palavra de Deus E eu tenho certeza que Deus vai abençoar de uma forma poderosa A sua família, a vida do seu pai, a vida da sua mãe Esse casal que está aí sendo representado Então eu quero convidar você a já começar a ligar para o programa Porque ao final nós estaremos aqui comentando o seu pedido de oração E orando por você e pela sua família Esse programa vai ao ar sobre o oferecimento da nossa querida igreja A igreja evangélica, a Assembleia de Deus no Amazonas E eu quero aproveitar para mandar um grande abraço Ao nosso querido pastor, que eu posso chamar de pai-stor Que é o nosso querido pastor Jônatas Pastor Jônatas é nosso pai espiritual, nosso paizão, nosso pastor querido E também a sua esposa, a nossa querida pastora Ana Lúcia Câmara Vocês são bênção para as nossas vidas O Abrindo a Bíblia vai também no oferecimento da nossa faculdade Boas Novas Faculdade mais top do estado do Amazonas E também no oferecimento do IEBN Ok? Muito obrigada já pela sua companhia A gente vai agora para um rápido intervalo comercial Eu volto já já abrindo a Bíblia junto com você Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí E aí